Programa livre para todos os públicos Vem aí, Simeão Nogueira Programa Clube da Viola Clube da Viola está no ar, sexta-feira, sol quente Sextou, meu patrão, é alegria Eu estou aqui combinando com eles aqui O que nós vamos cantar aqui daqui a pouquinho Hoje eu estou recebendo aqui do programa Clube da Viola O JR e seus teclados Agora, Ricardo, agora é bem certo mesmo JR e seus teclados São dois, né? Então é seus teclados E o JR está com uma novidade Que é o novo integrante da banda Antes era só ele e a dona Rosilene Agora chegou o Roberto, é isso? Chegou o Roberto para dar uma agradecida na banda Agora é... JR e seus teclados E dançarinos também Eles dançam também os dois Cantam e dançam Gente, vai ser um show daqui a pouquinho aqui No Clube da Viola Bora começar esse programa Porque nós estamos até meio atrasados também Deixa eu pegar aqui Selaria Redenção Mandou um chapéu top demais para mim aqui Da Mundial, gente Esse aqui é um modelo da Mundial E ele é muito bonito Mas é top Olha aqui Bonito o chapéu, né? Você usa chapéu também ou não? O pessoal de repente pode ver Não, para tirar o chapéu O homem é careca Então aqui já acostuma, né? É, já, Bantão Precisa, o seu chapéu precisa Daquele furo aqui Que os dois furam ou não? O meu precisa Dar uma furada aqui E outra de cá Para poder Cara, deixa eu colocar aqui na cabeça Esse chapéu aqui é muito bonito, gente É um lançamento da Mundial E eu trouxe para mostrar para vocês Que ele é muito gostoso da cabeça Ele não aperta a cabeça da gente Ele tem um sistema aqui Assim como para a lana também novo tem E esse aqui é um lançamento da Mundial Gente, ele é muito bacana, olha E é confortável na cabeça da gente também E as pessoas, muita gente agora O sol rachando Hoje o sol está tinindo Na realidade nós estamos na estação do inverno Muita gente acha que é verão, não Verão é o verão nosso, né? Verão amazônico Mas a estação é inverno Apesar do solzão é inverno E nessa época o sol é muito quente A gente vai para a praia Vai para a beira do rio Vai andar nessas fazendas O solzão é de derreter o chifre Precisa de um chapéu Use um chapéu, um boné Para amenizar o calor na sua cabeça Porque ele é prejudicial Os raios solares é muito forte E eu indico os chapéus da Pralana Da Mundial Da Carandá Que é de palha, é muito bacana A Celaria tem tudo isso, tá bom? E Macato também Que é uma marca maravilhosa Que a Celaria Redenção Traz para a Redenção JR Prepara aí Que eu vou pedir vocês Para cantar daqui a pouquinho Tá? Ô, gente Manda um abraço aqui especial Para a Dona Alzira A Dona Alzira está lá em Lago Grande Lago Grande é lá no Ceará Caramba É lá pertinho de Morada Nova Lá no Ceará 160 quilômetros de Fortaleza O Dona Alzira O Seu Francisco A Dona Neide É uma família maravilhosa Que eu tenho lá De amigos lá Que eu tenho lá Em Lago Grande Eu sempre confundo Eu não sei se é Lagoa Grande Ou se é Lago Grande Mas é por aí Uma cidadinha bacaninha Que tem lá Um lugarejo Ih Eles assistem sempre O nosso programa lá Top Hoje de manhã Já está me perguntando E aí? Não vai ter programa hoje não? Não vai ter programa hoje não? Tá Sextou, meu patrão É festa, é alegria Mas ô, ô, ô Hoje é sexta-feira Lembra daquela, ô Ricardo Hoje é sexta-feira O cabói vai te pegar Ô, ô, ô Micaninha Vem aqui Princesa Micaninha Deu o ar da graça Aqui hoje O que foi? A botina está machucando? Tá machucando Mas você está andando assim Meia meia Está machucando não? Tem certeza? Tem Acho que essa bicha Está bem apertada Aí Ah, pai Eu vou arrumar a botina Para você vestir Porque essa Essa aí está apertando Viu? Tá de férias? Tô Aí vem ajudar o titio aqui Não foi? Foi Bora trabalhar então? Bora Então começa buscando Uma água geladinha Para mim beber aqui O seu É lindo Fica anotando aqui Os alô Que as pessoas mandam Não vai para celular Não tem como Alô Para a dona Andra Lá na beira do Pau do Acão Cheio de gente Lá no Pau do Acão Já o pessoal Curtindo o veraneio Alô Aí para o É o baixinho Do mercadinho O baixinho do mercadinho Lá no setor Jardim Tropical Como é o nome do Mercadinho dele? Não olhou né? Pois olha o nome do Mercadinho do rapaz Ô meu Deus do céu Bora fazer um jabá Aqui para ele Alô também para o nosso Amigo Diogo Do Dos Cereais Lá na Avenida Olga Lustosa Eita nóis Tá mais? Tem mais alô aqui? Segura aqui o papel Tem uns tem que só me lembrar aí Viu? Seu Lindomar Falar nisso Manda um alô para o seu amigo Lá da loja Nossa loja O seu Elias Seu Elias Um abraço para você aí Seu Elias é gente boa demais É amigo do seu Lindomar E assiste o nosso pargão Lá na Avenida Na Araguaia Lá na nossa loja Ah não Isso aqui é depois Nós vamos Mandar um abraço Bota na Silvia Lá no setor Tapeocanga Meu amigo Jânio Nimeira também Ah aquela região toda A pessoa tá assistindo O nosso pargão Clube da Viola Em nome de Celaria Redenção e também Da Reço Mercado Os Flamboiã Eu vou botar esse povo Para cantar Que esse povo aqui Tá ganhando uma nota preta Para vir cantar aqui Quem empresariou eles Foi o Gilson Boca de Forró Você tá ruim de empresário Pra cacete Pelo amor de Deus Fala no microfone Fala no microfone Tá ligado esse trem aí Fala Fala no microfone Senão a pessoa não escuta A gente tem que acreditar No empresário Eu sei Começa devagarzinho De repente Não mas Com empresário desse aí Você não vai nem começar Eu acho melhor Lagardeão Troca de empresário Tá bom Quem vai cantar A primeira música É o Roberto Então dá logo o microfone Para ele Que ele vai cantar Deixa eu só falar Você me falou Que você não canta Não né Não canta não Você não canta não O cara trabalha Não sei quantos anos Tem medo de microfone O que é isso É mesmo né Você não gosta De falar no microfone Até porque minha voz Não é muito Mas nem para falar Para conversar A gente fala um pouquinho Mas Você só toca Só toca Você toca para todo mundo Ou só para Só para Toco mais para ela Mais para ela Saiu-se Saiu-se muito bem Roberto Então tu está lascado Tu veio lá Não sei de onde Para cantar aqui Chega aqui O cara não vai tocar Para ti Então quer dizer Tu não vai cantar nada É melhor tocar para a mulher Do que para ele É com vocês Eu não sei Ei Canta uma para nós JR Seus teclados Roberto e Rosilene Aqui no Clube da Viola É show papai Manda um carinho Quero ver a música Bora Simbora Juntos Seus teclados É nóis Agradecer A nossa amiguação de amigas Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Aposei todo o meu dinheiro Vou aqui tomando uma Na mesa de plástico E um cachorrinho Latindo Pedindo churrar Por ela Eu virei um apostador Só para ganhar o seu amor Ô moça Ô moça Foja comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apó Ô moça Ô moça Foja comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apó Juta a mala E vamos embora Juta a mala E vamos embora Viva Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Aposei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E um cachorrinho Latindo pedindo churrar Por ela Eu virei um apostador Só para ganhar o seu amor Ô moça Ô moça Ô moça Ô moça Foja comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apó Ô moça Ô moça Ô moça Ô moça Foja comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apó Juta a mala E vamos embora Juta a mala E vamos embora Juta a mala J.R. dos teclados No clube da viola É show papai Simba 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 Tá com saudade Do beijo gostoso Sentiu teu corpo no meu Namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Tu me ama Arruma a mala Vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Vem se juntar com seu neném Vem se juntar com seu neném Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com teu neném Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Marabara e vem, pega o Marabara, eu sou mais Marabara do que o Guanabara O Guanabara tá longe demais, o Marabara tá aqui mais perto né Pesa lá na estrada ruim pra cá, se batom arrumando a estrada Tá, certo, sério mesmo Quando é que tu passou lá? Quarta-feira passada tu passou lá Tu não tá mentindo não Tu foi aonde? Tu foi em Pau D'Arco, tu andou 25 quilômetros só da rodovia E tá dizendo que a rodovia tá arrumada Tu tá puxando é saco Rapaz, ei, não acredito nesse povo não Pensa um povo sem futuro É isso aí Ô, JR, pré-paz, vocês vão cantar mais Vocês vêm aqui e foi pra cantar hoje, viu Dona Rosilene E o Roberto Tem o Robertinho também, tem? Tem o Roberto? Tem o Robertinho no meio também ou não? Tá faltando integrante É só o Roberto, Rosilene e JR dos teclados Ô, gente, deixa eu falar aqui da... 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 Ai, JR e R É porque é Rosilene e R Roberto, Rosilene e JR e R Ah, bom, ah, bom, ah, bom, ah, bom Eu gosto de falar da Rede Flamboiano No começo do programa Porque, gente, primeiramente Daqui a pouco tá chegando uma carreta De frutas e verduras, legumes Top Lá na Rede Flamboiano Em toda a rede E eu sei que tem muito nesse momento Tem muita dona de casa aí Preparando o almoço pra família Pro maridão, pros filhos, né Ou tá saindo do serviço agora Pra chegar em casa e preparar o almoço Então é nessa hora que a gente tem que pensar Em colocar qualidade na mesa Pra sua família Pra os convidados, né Pra todo mundo Tá bom? Olha Hoje você compra na Rede Flamboiano, gente A carne de segunda Só R$19,90 Pra fazer churrasco Levar pra praia Pra um acampamento Carne de segunda Só R$19,90 O quilo Tá? Salsicha hot dog Continua R$5,99 Aquela salsicha que o pessoal usa nos hot dogs aí Tá? No cachorro quente Ahn Uma coisa aqui que O pessoal tá comprando pra caramba Porque é É época, né? Pra levar pra praia Pra um acampamento Pra beira do rio Né? Aliás, a gente sempre A gente beba Mas beba com moderação Principalmente na praia Na beira do rio Pelo amor de Deus, gente Não deixa a bebida beber você, não Beba a bebida, tá? Chegou, hein? Lá na rede Flamboyant O uísque Bucano 750ml 110 reais Tinha acabado Que vendeu pra caramba Já chegou Novamente E continua O uísque Royale Salute É 700ml 21 anos 790 Continua Tá bom? Aproveita Vai lá É Também tem o amaciante É É Taune 500ml Só 9,99 E Além das bebidas A rede Flamboyant Também dispõe de todo o aparato Pra você ir pra beira do rio Pra acampamento Pra praia Tem barracas de praia Tem É É É Colchões Colchões É É Infláveis, né? Com toda a bomba Com toda a parela Pra você ir com qualidade Pra você ir com conforto Pra beira do rio Não fica lá sofrendo Na beira do rio Não é porque você tem que dormir Lá na beira do rio Você vai ter que dormir De qualquer jeito Não Passa no Flamboyant Compra aquela barraquinha Confortável O colchão inflável É Até coisa de passar na pele Pra proteger a tua pele Lá no sol Do sol Dos mosquitos Tá A rede Flamboyant Tem pra você Eu sei Tem um aparato bacana Pra você ir Pra beira do rio Tá bom? Passe na rede Flamboyant Antes de ir pra praia Cervejinha gelada Quente É É Natural, né? Carvão Tudo que você precisar Levar pra praia Pra fazer aquela comida Gostosa lá Tá bom? Aproveite na rede Flamboyant Que esse arroz aqui Arroz gaúcho Tá com um precinho Super especial Só 22,90 Arroz gaúcho Branquinho Show de bola Tipo um Pacotão com 5 quilos Só 22,90 É o gaúcho Tá na hora Vá lá Em toda a rede Flamboyant Setor Serrinha Marechal Rondô Vila Bela Vista E também na Avenida Araguaia E pra fazer o casamento Perfeito da cozinha brasileira Feijão Flamboyant Tá aqui, ó Aí não tem pra ninguém É qualidade na mesa Pra sua família No almoço No jantar No café da manhã No café da tarde também Além de tudo Ainda tem As ofertas Do final de semana As ofertas Que realmente são Top Chamativas pra você Em toda a rede Flamboyant Marciano Arroia de oferta Da rede de supermercados Flamboyant Carne de segundo Quilo 19,90 Talsicha Hot Dog 5,99 Lama Delvin LED 3,99 Rodo Santa Maria 60 centímetros 24,90 Detergente Detergente 500ml 249 Descoito MG Rosquinha 600 gramas 5,99 Whisky Royal Salute 700ml 21 Ano Azul 790 Whisky Bucana 750ml 110 Arroia de oferta Da rede de supermercados Flamboyant Arroia de oferta Na rede Flamboyant Meu patrão Qualidade na mesa Pra sua família E preço super justo Rede Flamboyant Aliás Tem uma foto Tem uma foto Tem o Nilson Lá da rede Flamboyant Corro pra almoçar E chega lá Já liga a televisão Fica assistindo o seu programa Toma dar um abração Pra ele Tem uma foto Esse é o O de Nilson É um dos funcionários Da rede Flamboyant Gente A rede Flamboyant Tem mais de 350 funcionários Famílias que Trabalham com a rede Flamboyant É uma das empresas Que mais gera empregos Em redenção Rede Flamboyant Parabéns Pra toda a diretoria Da rede Flamboyant Um abraço Pra meu amigo Silas Dona Uni A Eni Também o Pedrinho E toda a família Flamboyant Que é top demais Da conta Obrigado gente Essa criancinha aqui Essa criança Ei Não deixa que me abraçasse A tua mulher não Esse menino Ei Vai passar feiura pra ela Pelo amor de Deus Sai daí Sai daí Sai de pé Sai de pé Dessa mundiça Aí Tu lembra do Zé Bonitinho Rafael Zé Bonitinho Né Carinha Gente Eu estou recebendo uma família Que é muito abençoada Essa aqui é a Luna Que é filha do Rafael E da E da Eu acho que essa menina Filha Eu sei não Não porque Onde é que ela arrumou Essa beleza Eu estou olhando aqui Não sei de onde é que ela Arrastou Ela é bonitinha demais Pra ser filha Puxou o que aí Papai Eu acho que não Essa é a Luna E a Maninha Como é o nome dela Ou é a Luna Lara Lara Então é Luna E Lara Ela tem Você tem quantos anos Tem a Maninha Luna Oito E a Lara Cinco A Lara tem cinco Olha É a primeira mana Mana que sabe Que eu sei Que sabe A idade da maninha Gente O Rafael Essa criancinha aqui Deixa eu abraçar Ela também Um pouquinho Também Que ela é minha amiga Parceirão da gente Há muitos anos Trabalhou com a gente Na no grupo Aqui também Hoje está morando Em outras paragens Está em outro patamar Igual o Bruno Henrique Está em outro patamar E levou a Carlinha De nós também A Carlinha também é nossa Carlinha estava lembrando Agora mesmo Naquelas caravanas Que nós fazíamos Final de Final Agora né No veraneio Beito de julho né E uma coisa Que eu estava lembrando Também Thiago O tanto que nós Colocamos a nossa vida Em risco Porque eu lembro Que nas duas caravanas O nosso motorista Era o Rafael No ônibus No microônibus No microônibus Daqui para Santa Maria Da barreira Por dentro Passando ali Na chácara da Arauto Aquele pedaço ali Meu Deus Muita poeira Moleque Mas foi diversão demais Foi bom demais Deus é bom demais Deixa a gente Passar a cada momento Bacana na nossa vida Né galinha Sim Tem saudade aqui lá Tenho sim E lá onde vocês estão morando Tem essas coisas Ou não É por isso que você veio Para cá agora Não tem né Simeão Tem outras opções Mas Mas essas coisas lá de nós Não tem não Tem não É verdade Cidade grande Gente É complicada Não é assim igual aqui não Aqui é todo mundo de amigo A gente vai Filar boi na casa dos outros É show de bola Ô Já comeu a carninha? Sim Pois coma mais Olha lá Vai lá que nosso churrasqueiro Está pronto Para parar O Rafael Olha lá como é a carninha A luninha já foi lá Já deu uma bicada Ai deida Ô Cadê os cantores? Vem pra cá Vou cantar de novo Mas já estão tudo no pé da carne Ali comendo É Fazer o que? Fazer Ô Enquanto vocês se preparam Para se recantar mais uma Para nós Cadê o meu auxiliar O seu Lindomar O seu Lindomar Cadê os alô Agradecimento Tem que agradecer Aqui um pessoal É Cadê o seu Lindomar? Acha ele aí Gilson Gente Domingo passado Nós fizemos uma festa Lá na Na chaca do Tomás Tá Para angariar Recursos Né Fundo para Para uma operação Uma cirurgia Um tratamento Do Luizinho Luizinho tem um problema De saúde muito grave E a gente fez uma festa Lá teve Galinhada É É Feijoada Não sei mal o que é Buchada Aquela comida Bateu o barzinho também E foi uma festa Maravilhosa Lá na chaca do Tomás E a Dona Silvia Que está assistindo Nosso programa Você fica aqui Pertinho de mim Porque essa letra sua Não dá para entender Assim Você tem que ficar aqui Para você me ajudar Porque é um garrancho Que parece Parece um rabito É Ele tem que traduzir A Dona Silvia A Dona Silvia Muito preocupada Simeão Pelo amor Agradece o pessoal lá Que ajudou na festa Foi muito bom Graças a Deus E a gente leva isso Muito a sério Porque A gente Tem que valorizar As pessoas que ajudam No momento desse Aí Ela pediu A pessoa Agradece para mim Lá A linguiça do Goianinho É ajudado Para caramba O Goianinho É a linguiça do Goianinho A Bia E o Itran Lá da Irecê Biju Tá Quem mais aqui O Miron da Motobras Miron está sempre ajudando Nessas Nessas ondas aí De festa De beneficentes Ele está sempre ajudando Miron obrigado Em nome da Dona Silvia E do Tomás Agradecer a você E todo o pessoal Da Motobras Materiais para a construção O Jânio Limeira Também Estava lá com a gente Ajudou pra caramba O meu amigo Cadu Grande Cadu Está bem lá Os feirantes Dona Silvia Fez questão Não dá pra falar o nome De todos os feirantes Porque são muitos Então agradece Todos os feirantes Lá por nós Tá bom O Arlan E a Eliane Que são O Arlan é o presidente Da associação Tapiocanga É Arlan Eu que falei errado Arlan É Arlan E a Eliane É a esposa dele É a esposa mesmo Não é a outra não Tem que ter cuidado Porque vai que o cara Tem uma aqui A pirata Não é só a original Lamparina É ele Aí ó Gente Em nome da Dona Silvia Do Tomás E do Luizinho Que é o A peça fundamental Dessa festa lá Muito obrigado O Gilzinho Esteve lá também Comeu pra cacete E agradecer Todos que foram lá Compraram a Mamitex Pediu pelo delivery Foi lá na feira também O pessoal comprou lá na feira Ajudou Foi vendido muita comida Graças a Deus Foi maravilhoso Em nome da Dona Silvia Do Tomás Do Luizinho Eu estou aqui Em nome do nosso programa Clube da Viola Também agradecendo Quem participou Quem ajudou Quem comprou Quem esteve lá Dando aquela força A Dani trabalhou pra caramba A Dani sempre trabalha demais Dona Silvia E todas as meninas lá Que são muita gente Trabalhando O que foi? Pra concluir falta isso aí Ah pra concluir falta Falar sobre Ah tá Isso que eu vou falar Daqui a pouquinho Tá Agora é só agradecer Vem que nós tem música No programa Clube da Viola Daqui a pouquinho O Rafael vai cantar também Ele Estava passando por um momento Meio difícil lá em São Paulo E Aí Foi cantar na beira da rua lá E Não é que deu certo o trem? Começou a receber aplausos Ninguém jogou tomate nele Ninguém jogou pedra Então ele Encarou como foi Uma coisa positiva Né? Porque Já que não É Já que não jogou pedra Nem tomate Nem ovo pôde Chapeuzinho no chão lá Aí começou a pingar Umas moedinhas Falei Não pá É aqui que eu vou E aí Deu certo Vai cantar no Clube da Viola Daqui a pouquinho Quem vai tocar pra ele É o O O O JR Vai tocar uma Toca uma pra ele Pro Rafael cantar Uma música É uma música só Depois 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 Toca uma pra ele Ou não toca A música Então fala Eu toco Pronto Acabou Oxente Obrigado no Leonardo Que sabe Conversar com o Leonardo É foda O Leonardo Ele é malicioso Pra cacete Você tem que conversar com ele Com o Jacob Ligado aqui Porque senão Ele te dá uma rasteira Vamos cantar o que agora? Fazer o alemão do forró Que a galera também Curte muito aqui Aí é com vocês JR dos teclados Rio do Clube da Viola Vamos fazer mais Olha Sim Sim O 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 Fica azul de que contigo me amarrou Os meus teus, meus amor que me atrapalham Só não é por quando você diz que vai embora Fica azul de que contigo me amarrou Os meus teus, meus amor que me atrapalham Só não é por quando você diz que vai embora Ontem vai lá, tem canção, só de novo É legal demais ter você por mim, amor é meu Quero te abraçar, que legal é que eu te perdi Só não é por quando você diz que vai embora Fica azul de que contigo me amarrou Viva, viva, viva Onde eu vou na sua casa Me espera no porcão Saudade que eu não lembrava O mundo não te soltou Tudo que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Este amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite E longe do seu carinho Eu já procurei amigos Nos traços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Não briga comigo Se você ama, perdoa Viva! Lutade queimando em praça O mundo não te soltou Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Parece uma mula Parece uma mula ré Não sabe dançar não Parece uma mula ré Se você ama, perdoa Vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro mim Não, perdoa Não, perdoa Segunda! Se você ama, perdoa Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Obrigado, meu amigo Quer me contratar Pra poder fazer parte da banda? Gostei, gostei É, porque eu canto Eu não canto só teleco, não Eu canto umas coisinhas também, viu? Ô, Lona, você não quis dançar comigo, Lona? Ah, não Eu fiquei... Eu fiquei... A sua mãe falou Que você sabe dançar mais do que ela Que ela não sabe dançar nada, né? Então, se você dançar um pouquinho A dança é melhor do que ela Não? Não Vai, vai, vai Luninha Vai, daqui a pouco ela vai dançar Beba com moderação É pior que tem gente Que não bebe com moderação Mas é de jeito nenhum Bebe com pinga Bebe com limão Bebe com água Bebe com gelo Mas não bebe com moderação, viu? Você bebe uma cachaçinha, Jotai? Toma sim Uma vez de quando Você consegue parar na segunda ou não? Depende como é que amanhece o dia, né? Depois de começar não para mais não Só quando a polícia chega Ô, Micael Cadê o Micael? Vai lá, Micael Busca lá a minha secretária Eita, rapaz Isso é o clube É o 93 É o código 991-62-5674 93 é o código 991-62-5674 Falar com o JR Estava disponível Qualquer pessoa que quiser contratar Estamos na hora Ô, minha amiga Zefinha A Maiara O pessoal aí do Bar do Índio É... Quem mais? Do Bar do Wilson Pessoal... Gente, vamos contratar O JR agora está com a banda completa, viu? Agora está completa Agora é três no palco Ô, Simeão Hã? Cara, eu queria agradecer, né? Eu estou chegando agora na cidade Hoje, inclusive, faz oito dias Eu estou aqui e aí A gente está trabalhando aí Montando um repertório É, para agradar a galera Pouco tempo, mas Como a gente já mexe há bastante tempo A gente vai encaixando, né? É verdade Quem é rei não perde a pose, rapaz Não perde a coroa Então, chegou Já chegou chegando Você veio de Suriname, é isso? Porto Velho Porto Velho, Rodônia Ah, eu tenho um amigo lá em Porto Velho Ele mora na roça lá Joãozinho De vez em quando ele fala comigo Pelo nosso canal E aí... Desde já Desde já Eu queria lhe agradecer Seja bem-vindo Pela oportunidade Beleza? Seja bem-vindo E... Falar que vai ter uma galera lá em Rodônia Que vai estar assistindo você pelo YouTube Inclusive, eles tinham falado que a gente já está aqui hoje Isso E provavelmente, quando mandar Eu te passo aí para te ver Qualquer coisa, já pega o link do programa Com o Marciano Já manda para eles lá Para eles assistirem nosso programa ao vivo lá Deixa eu... Ô, Micaela Eu vou... Segura aqui para nós Aqui, meu Micaela Aqui não O microfone Aqui para eu poder falar É... Eu vou assinar aqui Uma lei Um edital Edital? Não Edital é de convocação De coisa, né? Como é que é, Rafael? É... Não é... Um decreto Isso Obrigado, Gilcinha Gilcinha tem vezes que dá umas faiscadas Dá uma certinha É... Decreto Que a partir de hoje Vocês estão convocados para tocar no programa Clube da Viola Tá? Aquele preço que nós combinou Dinheiro pra cacete aqui É... Tá? Já vou assinar o decreto E outro decreto também que eu vou assinar aqui agora Rapaz, o Trinh se quer mesmo Tá assinado aqui, ó Ué, onde é que arrumaram essa caneta, gente? E o... O... Também que o pessoal do Mixa Tacarejo Toda... Toda sexta-feira Vai trazer carne para nós comer aqui Para nós assar É... Costela É... Fraldinha Não sei o que ele tem Hoje é que dia mesmo, ô Carla? Hoje é sete Sete de julho Ah, Maria Tá assinado aqui, ó Eita, fuleiragem Pra quem pensar que não escreveu Ela escreve aqui, ó Vou fazer mais um risco aqui Pra todo mundo saber que isso aqui é a pena De escrever mesmo Aí Das antigas É aqui, Micaela Embaixo eu tô botando meus olhos Como é que eu vou falar com os olhos aqui? Ó É aqui Guarda lá, Micaela Nossa Nossa pena Ai, 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 ai Vou te falar Vai, bora cantar nós dois aqui Bora Ele toca pra nós Eu tô doido pra fazer o JR tocar pra nós E tu não ajuda, cacete Gente, olha só A marca do meu churrasqueiro O clube da viola é show, gente Pode virar pra lá Pode dar um chicote Tem nada não Aqui não tem disso não Pode dar um chicote lá Olha aí o A cara do churrasqueiro Bonito demais ele Não Ei Isso é um fazendeiro Você olha assim E fala Esse cara é dono de Latifundiário, né O Rafael Nem fazendeiro Latifundiário Tá bom Volta pra cá Jússi Hoje eu vou fazer o contrário Gente Eu vou pegar daqui E mostrar E mostrar Porque hoje eu trouxe Só coisas da selaria Ou seja, coisas que são feitas aqui na nossa cidade de Redenção Que a selaria Redenção prepara pra você Olha Pra você traiar a sua montaria Seu cavalo Seu cavalo A sua mula Luna, você gosta de cavalo? Gosta de andar de cavalo? Já andou? É? Papai ajuda você nesse... Ou não? Papai não monta não É É Pela cara dele Eu sei que ele não monta em nada Mas ele não monta em nada Aqui Gente Com toquezinho feminino Muito bacana Pra você traiar Isso aqui são confeccionados Pela selaria Redenção Aqui Na nossa cidade Não é trair São Paulo Minas Gerais Não, Paraná não É aqui Redenção Que a selaria Redenção Prepara Pra você Tudo isso aqui Pra você traiar o seu cavalo A sua mula No seu trabalho Na fazenda Olha Cabrestos Tudo confeccionado Aqui Em Redenção Pela selaria Redenção A loja Do cowboy Pra você Proteger a canela Não é a sua canela não A canela do cavalo Viu? Ó Tem que cuidar do seu animal Aí ele que te carrega Pra tu corra atrás de vaca Corre pra cá Vai nas cavalgadas No rodeio Ou seja Proteja o seu animal Tá? Dá conforto pra ele Olha aqui É da mesma E agora Vou pegar uma coisa Muito bacana Aqui ó Pra você Carregar os seus apetrechos Aí No seu cavalão Na sua mulona Tá? Bota esse onda Carreir Além do mais Ô Rafael Tu já fez amor Sentado em cima No trem desse Ou deitado em cima No negócio desse É bom Faça Eu levo pra Berdo Rio Toda vez que eu vou Berdo Rio Eu levo um bichinho desse Papai é quentinho Macio Bão demais da conta Pra você dormir Pra você dormir Lá de madrugada Tá? Aí se tiver Uma costa quente Lá também Bota pra rima Que o trem vai É bão de manhã da conta Ó Você carregar Pra sua O seu acampamento Serve até como um colchãozinho Né Jussinho? Olha aí Funciona como um colchãozinho Você dá barba aqui Que é muito bacana É macio Te protege Te dá conforto Na beira do rio Aí ó Aí o pessoal fala Ah mas Celaria Redenção Não tem nada Pra pra praia Tem Óculos de sombra Chapéus Camisas Com proteção Antes os raios UV né Sol quente aí ó Tem várias Etiquetas Que eu já venho Pra amenizar o sol Quando você estiver lá na praia Com aquele calor Então vai na Celaria Redenção Tá? Celaria Redenção É a loja do cowboy A loja da calguel É top de linha Na Avenida Araguaia Bem pertinho ali Do supermercado Flamboyant Celaria Redenção É show papai Vem cá ela É É Eu Eu vou fazer o seguinte Eu trouxe um Pega aquele negócio No saquinho lá Aquele Giló Eu vou fazer um negócio Bem aqui É Giló É Giló Isso aí que chama? É o Gil É o Giló Da dona Da dona Tereza Gente O Giló da dona Tereza É top Pessoal vem de longe Pra comer o Giló Porque o Giló dela é top Ela Ela vende na feira Ah não é Giló não Né Miguel? Sobre o que que é isso aí? Ah não Melão São Caetano Eu pensei que era o Giló Mas é dela Dona Tereza Você conhece aqui Carla? Você conhece aqui? Melão São Caetano Não conhece Melão São Caetano Tiago Olha aí Nasceu na roça Lá na roça E aí diz que não sabe O que que é melão São Caetano Não conhece Daqui a pouco Ela não conhece mais piqui Não conhece abacaxi Esse aqui é o melão São Caetano E ele é comestível Muito gostoso Eu tenho conserva dele lá em casa E a gente pode comer também Tipo saladinha Eu vou preparar agora Enquanto o JR vai cantar bem ali Mais a galera dele Eu vou preparar uma saladinha Com esse Com esse Melão São Caetano Tá? Prepara um prato lá E a faca Pra mim Micael Que nós vamos fazer agora Uma saladinha Pra você A gente comer com carne De mandioca Melão São Caetano Muita gente não sabe O que é A cara mesmo Vocês não conhecem Conhece o pequenininho Que é remédio Você também só conhece Aquele Esse é o melão É comestível É muito bom Inclusive Em alguns lugares É muito caro Aqui em Redesão O lugar que eu sei Que tem pra vender Que é a dona que cultiva A dona Tereza É a mulher do Santos Ela faz conserve Inclusive Muito gostoso E o melão São Caetano Ele é nutritivo É saudável Para o nosso organismo Tem várias propriedades Quem tem colesterol alto Por exemplo Ele é ótimo Ele combate o colesterol alto Tá? E limpa também As veias Limpa É mesmo de coisa Essas coisas caseiras É assim mesmo Enquanto os meninos Vão cantar Ô JR Como é que tá As festas Você já tem Como é que tá aí O convite Para as festas À noite Essas festas juninas Que passou Já passou agora O período das festas juninas Você trabalhou Ou você tá preparando Agora com essa nova Roupagem aí da banda Preparando um repertório novo E já tá pronto Para explodir Para trabalhar Ô Simeão É o seguinte Tá esperando o rapaz Chegar Para a gente Trabalhar em cima Disse aí Agora não Nas quadrilhas Agora Até que agora Ninguém fez evento Nenhum não Mas agora Com o rapaz Chegar do rapaz Ela é sozinha Também não aguenta É Você me falou Aquele dia Que tava aguardando Chegar Para preparar um novo trabalho Um novo etapa Só que agora sim Nós estamos no período Das praias Né Isso Se alguém convidar você Para tocar na praia Em algum lugar Um acampamento Você já tá com o repertório pronto Já tá tudo do jeito É só Já faz Jogar o dênis Do caminhão E Vai embora Né Então tem som Tem pequeno Tem som grande Em casa tem tudo Do jeito que exigir lá Você tem Você tem Eu tenho Bateria é completo Né Tá vendo aí Rafael O cabo é 90 Pé da 90 Rapaz Gente Já tá preparado aí No jeito Deixa eu só agradecer aqui Meus amigos Lá Do Bosco Acessório Mas se não põe O fly do Bosco Acessório Eu quero aproveitar Gente Olha Esse ano O trem começou Meio complicado O nosso veraneio Tá Tá esquisito Gente Tá pior do que os outros anos Todo ano acontece Coisa ruim Mas esse ano Tá Já começou De Assim Com vários pontos Negativos E tem uma coisa Que a gente sempre Pede aqui Porque eu acho Que é o papel Do comunicador É falar É pedir É dar dicas Tal Até porque a defesa civil O corpo de bombeiro A polícia Tudo É Avisa Alerta Dá dicas de segurança Pra você Viajar e voltar Sorrindo Tá gente O corpo de bombeiro Avisa Alerta Dá dicas Pra você não colocar fogo Em certo lugar Dependendo do horário Tem até uma castilha Que a defesa civil Distribui Pra pessoal da roça Da chácara Até na cidade mesmo Não colocar fogo Em um monte de lixo Dependendo do horário Tá ventando muito Aí muita gente Rafael fala Ah o mês de agosto É o mês amaldiçoado Cara Deus não deixou Nem um dia Nem um ano Nem um mês Amaldiçoado Não Todo dia É abençoado Todo dia Todo mês Todo ano O ser humano É que é despombalizado E começa a fazer Umas merdas aí E bagunça o trem Entendeu Não atende Os pedidos A A Os alertas Das pessoas Dos órgãos De segurança É Ontem mesmo Eu encontrei Rafael Eu tava vindo A cháquinha ali Encontrei Ela no nome Redenção ali Na chegada da cidade Uma família Vindo De Conceição do Araguaia Era mais ou menos Às 5h30 da tarde O sol Bem baixinho assim Gente É o pior Momento Pra você Vim de Conceição Pra cá Não precisa Gente Fica pra de noite Dorme Vem amanhã De manhã Vem de madrugada Mas não vem Às 5h da tarde Porque o sol Tá na cara Você não vê nada Eu já fiz isso Já vim Me arrependi Não venho mais Porque A não ser que seja Uma emergência Né cara Mas Você não vê nada O sol bate no parabriso Do carro Você não vê nada Aí você tá com a sua família Cachorro Papagai Sogra Todo mundo dentro do carro Não é só a sua vida Que tá em jogo É a sua É de quem tá vindo De lá pra cá também É de quem tá No seu carro Então Gente Vamos ter cuidado O nosso desejo É que você vá pra praia Sorrindo e volte sorrindo Tá bom E o que eu sempre peço É que antes de viajar Leve o seu carro O seu veículo Na oficina Dá um aquele trato Dá uma olhada Os pneus O freio O tal Como é que tá O seu carro Pra você viajar Com mais tranquilidade A Bosco Acessórios Que é uma empresa Vindo na Avenida Santa Teresa Meu amigo Bosco Lá toda a família Preparada pra dar Aquele geral No seu carro Deixar tudo prontinho Tudo pra você viajar Com confiança Com segurança Pneus Acessórios Mecânica Tudo que você precisar Pra dar um trato No seu carro A Bosco Acessórios Tem na Avenida Santa Teresa Você vai ser muito bem Atendido lá Com certeza Então antes de você viajar Seja pra onde for Que você for Passa na Bosco Acessórios Se não for lá Pode ser em outra loja Mas eu indico a Bosco Acessórios Porque eu conheço E o trabalho deles É maravilhoso E é geral Qualquer problema Que der no seu carro Eles Deixa tudo zerado Arromba de novo Então Antes de viajar Descer o barranco Seja pra onde for Passe na Bosco Acessórios E dá uma olhada No seu veículo Pra você viajar Com mais segurança E colocar também A sua família As pessoas que estão contigo aí Com mais segurança Pra você sair sorrindo E voltar sorrindo também Tá? Esse ano Tá complicado o trem Mal começou o veraneio Já No meio de acidente Inclusive com vítimas fatais Né? E prejuízos também materiais Gente Vamos ter mais cuidado Uma coisa é o certo Eu Esse ano Aliás O ano que vem Eu posso não estar aqui Posso Mas a praia vai estar lá O rio vai estar lá O sol vai estar lá A estrada vai estar lá Pra você Então não precisa Essas loucuras Essa correria toda Parece um leão Parece que o trem mundo Vai acabar amanhã Né? Eu vi umas pessoas Voando na estrada Com carro cheio de canoa Em cima Caixa de isopor E voando Pra que isso? Pra que? Então Muita calma nessa hora Tá bom? Ô Ô Cantar é melhor do que morrer Não é? É o certo A alegria Para se descontrair Então Vamos cantar mais? Quero mandar um alôzinho Aqui pro Setor Serrinha O setor que a gente mora Minha cunhada Lia Você mora lá Eu não sabia A gente morava pra cá Ah no Flamboiã Mas lá Achei que era aqui Flamboiã no Serrinha Isso É porque sempre tem um Flamboiã Pertinho de você Tá vendo aí? Falou também pro meu filho lá O Charlie Lá no Bairro Primavera O Charlie canta também ou não? Não, não E toca também? Pedreiro Só pedreiro Pedreiro Mas não é aquele que fuma pedra não Toca tijolo na sua construção Pronto E mandou um alô também especial Pro meu amigo Netinho Lá no Recanto das Pedras Que a gente teve lá Netinho da Celaria É É meu parceiro Meu parceiro E ele lá A gente bateu um papo legal Foi muito descontraído Mas é O Netinho de vez em quando Faz uns forró ao baldó lá Uns trens lá Você falou e perguntou pra gente O que a gente fazia Rapaz Tá montando repertório A gente faz de tudo Ô Netinho Faz um trem aí Bota o JR Pra fazer o barulho E o pessoal dançar aí E tomar uma cerveja Né Geladinha O Rafael falou que vai Com a família Quer dizer Se a família deixar Porque É Vamos cantar? Ô Pode agradecer O espaço é seu Manda alô Pra quem você quiser Dá o número do telefone Pra contato O nome do empresário Que não seja o Gil Entendeu? E manda ver É JR dos teclados Aqui no Clube da Jola Show papai Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render É o nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Compreendo com o tempo perdido Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render É o nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Compreendo com o tempo perdidos Compreendo com o tempo perdido Compreendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Compreendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Procura o Roberto Olha que eu não presto Pode falar pra geral Que a gente é só sexo Cê fala não Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lixo Mas sua saudade Estabele de cor Dissolver Do que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer do tempo Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer do tempo Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Siga a Josi Música Para achar matas três Pode espalhar que eu não presto Pode mentira pra geral Que a gente é só sexo Seu palma não, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu E sua boca xinga, o coração chama de medo Eu sou o ouro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o ouro que deu certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o ouro que deu certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Essa é boa, essa é boa Só não volta pra casa, não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu De voar De voar De voar Matiu da cá H menor Errar é o irmão Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no regresso O meu grande amor vai me povoar Vou voltar pra tudo o que era bom Ao chegar no portão, sei que vou chorar Divaná, Matilda, I love you Divaná, Matilda, Divaná Divaná, Matilda, Divaná Divaná, Divaná 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 Micael, eu quero que tu tira A semente dele aqui, tá? Com bastante calma E jazinha eu volto pra nós terminar a nossa saladinha Vai ficar desse direitinho Essa não, ó Preparar aqui Ô Ricardo, tira essa quadrida aí, Ricardo Tem direito aí, Ricardo, Ricardo A gente fala as coisas pro Ricardo Ele não quebra pau no ouvido Tá? Pega aí, tira Cuidado com a faca, tá? Pra não machucar Aí tu tira toda a semente que jazinha eu volto Pra nós fazermos aquela saladinha top Aí, tá bom? Ei, jr Essa música que você cantava por último aí É o Whindos Cachaceiros, né? Não tem como na Seressa não tocar essa música, né? Que é L'Amour Essa música ficou É famosíssima essa música Mas ela ficou mais famosa com o Ray Douglas O Ray Douglas, isso Deu um... E o cara é fera também, né? O Ray Douglas é, na Terra de Seressa, pra mim é um dos melhores Ele, o Zezo O Zezo é top também Todos eles deram uma força nessa música aí E ela... Hoje toda a Seressa tem alguém cantando essa música E tem alguém pedindo também pra cantar Tá? Diva na... Uma tida, né? É igual o tido saudoso do Reginaldo Rossi É... Isso, Reginaldo Rossi O pessoal gosta muito do Rossi Eu também sou fã do cara também Gosto de tocar as músicas Não, Reginaldo Rossi é indispensável, não A Seressa tá ótima Peraí que vocês vão cantar mais Vamos fazer um... Uma música aqui Estilo... Moda Verão Gente, manda aqui um alô aqui pro... O nosso amigo... Essa... A letra do senhor de Indomar É de... É de cagar pra dentro Minha mãe se fala Guilherme Lá da fábrica de carroceria Impa É isso? Guilherme Alô também para... Quem mais aqui? Alô para o pastor Francisco Da Igreja Cristã Evangélica da Redenção É... Também pros nossos amigos Churrasqueiros Lá o Rui O que aconteceu com o Rui? Rui? Me parece que o Rui fez uma... Uma operação de mudança de sexo Mudança de quê? De comida, né? Ah, de comida Eu pensei que era mudança de sexo A operação, né? Mudança de comida A alimentação dele, né? Tá passando pelo... Tinha uma recuperação e tal De dieta, né? Aí ele disse que logo, logo... Isso é coisa... Isso é coisa de... É de quem é criado com todinho É? Não tá vindo Não tá aparecendo Porque fez uma mudança de comida E uma dieta Não sei... Ricardo Esse menino foi criado com todinho Só pode Ricardo, tira essa trilha aí Que tem direito Falei, Ricardo Esse é teimoso, Ricardo Mas que jacho, rapaz Bota uma moda de viola aí Tira essa... Padilha aí Segura aqui Ah... Gente, o senhor Lino Me lembrou de uma coisa aqui Que é interessante Os nossos telespectadores Pessoal que acompanha o nosso trabalho Ah... Desde o ano passado, gente Que era pra sair de cena Né? O sinal analógico O sinal analógico Já era pra ter saído E mais de ou menos dias Ele vai deixar de existir Vai ser proibido no país No Brasil Como já em outras cidades Não tem mais sinal analógico Tá? E no Brasil Desde o ano passado Me parece que é março do ano passado Já era pra acabar Esse negócio de sinal analógico Né? E nas capitais Já não É só digital Aqui em Redenção Na nossa região Aqui só o SBT Já está trabalhando Com sinal em HD Em alta definição Que é o digital 7.1 Tá? Mas nós também Ainda estamos trabalhando Com o analógico Que é o 7.0 Assim como Outras televisões Em Redenção também Mas Qualquer momento Pode Parar O sinal analógico Então o que a gente pede? A gente já Mais de ano Que a gente já preparou A nossa TV Ela tá preparada Com sinal HD Né? O 7.1 E Mais cedo Mais tarde Vai sair o analógico Vai deixar de existir Então o que a gente A gente Dá dica Pros nossos telespectadores A televisão De 2014 2015 Pra cá Todas já vem preparada Pro sinal HD Pro sinal digital Mas Se você tem Uma televisão antiga E não tem ainda Você pode ir Lá no Léo Que é o ponto de venda Ali do Léo Cantinho dos presentes E outras lojas aí Já tem Tem aquele Lá no Framboyão Também tem a televisão Já que já vem Toda equipada É só você chegar em casa Configurar e ligar Você já vai pegar o sinal limpo HD Alta definição Top de linha Melhor do que da parabólica Tá? E Se você quer manter Se você quer manter a sua televisão antiga Você também pode ir nesse lugar Que eu falei Comprar o adaptadorzinho O Mas chama aquilo lá O Conversor Um conversorzinho É barato É baratíssimo Você compra Quer manter a sua televisão antiga Compre o conversor Coloca na sua televisão Você vai sintonizar o canal O sinal em HD Tá bom? Porque Logo Logo Vai deixar de existir O sinal analógico Nós ainda estamos trabalhando com os dois Mas não sei até que dia Então Procure regulamentar a sua televisão Pra você continuar assistindo o nosso Né? O nosso canal Que já está funcionando bacana em HD Alta definição Imagem limpa Cristalizada Né? Mais uma vez Aqui na nossa cidade Na nossa região Só o SBT Só a TVI Tem os dois sinal Inclusive já está prontinho Usando o sinal em HD Monta Aqui é uma pessoa Que perdeu esse documento E a pessoa que encontrou Deixou aqui o contato Caso a pessoa queira dar uma gratificação Isso aqui é o contato Da pessoa que encontrou Ah Quer dizer que a pessoa Já encontrou o documento E já está procurando É o dono para entregar Aqui na TV E está querendo encontrar o dono Ah tá Deixa eu ver aqui Eu acho que a gente nem pode mais Fazer isso Mas Deixa eu ver se eu acho O nome da pessoa aqui Tão pequeno É uma mulher Pé 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 Deixa eu achar aqui O nome da pessoa Ficou pior Ficou pior Ficou pior Ficou pior É uma mulher Vamos ver se nós achamos Nosso programa tem uma audiência Muito grande gente Eu acho que nós vamos achar O dono desses documentos Agora Cadê o nome da pessoa Eu acho melhor nós cantar Porque tem Está toda amassada Aqui Não Acho o nome da pessoa Primeira E passa para mim Enquanto isso Quer dar um Gente Eu estava agradecendo Aqui o meu amigo Miron Lá na Motobras Ele sempre ajuda a gente Nessas festas De Essas festas Beneficientes A gente faz para ajudar As pessoas Em saúde E em outras coisas também Miron sempre ajuda Com a gente Obrigado Miron Gente E a Motobras Ela é uma casa Que ela cresceu Para caramba É a maior loja De materiais de construção Aqui do sul do Pará Não tem outra igual E vai ficar maior ainda Que vai inaugurar agora A do lado lá A Motobrasinha A da Motobrasona E a Motobrasinha Agora E vai ficar um trem doido Já está Lapa de loja E olha só O que a Motobras Preparou para você Que quer ir para o beiro do rio Mas você mostra O videozinho Que eu fiz lá Dessas ofertas Olha aí gente Olha É uma quantidade De coisa Que você precisa Para ir para a beira do rio Para você acampar Desde o motor de polpa Da voadeira A barraca Garrafas térmicas Caixa de esopor Caixas térmicas Sem contar O material de pesca também Vara de pescar Cadeira Para você ficar de boa Lá na beira do rio Né É Tudo que você precisa Para ir lá para a beira do rio Com tranquilidade Com conforto A Motobrasinha Preparou para você Tá Tem tudo lá Gente A coisa bacana mesmo Inclusive Olha as varas Caniço Carretilhas Caniço Tudo O jeito que você quiser pescar Se é uma pescaria mais artesanal Você tem Se quiser uma coisa mais profissional Também você tem É a Motobras Até cadeira E mesa Tem disponível Para você ir Ficar Tranquilo Lá na Motobras Materiais para a construção Portanto a Motobras Não é só material de construção Não Não é só tinta Não é só tijolo Não é só cimento Não Camping Também Camping Se você quiser Com qualidade para a beira do rio Passa na Motobras Também Top lá Top Eu vi essas ofertas lá Ali o precinho super justo Tranquilo Ô Félix Tá tudo bem meu filho O Félix chegou numa cara aqui Gente com uma fome tão grande Vem me acompanha aqui Roda aí esse negócio aí Vai pra cá Essa aqui é aquela É aquela de sol Carice É Essa gente É a carne de sol Lá do Flamboyant É muito bacana É gostosa É bem preparada Não é salgada Tanto assim E eles São mestres no assunto lá A carne de sol Que o Flamboyant prepara Eu não sei qual é o açougueiro Que prepara lá Mas tá de parabéns É não é É top Top Essa aqui tá gostosa Tá boa Tá gostosa Isso é É né Não mas também Nesse preço aqui né É boa mesmo E lá E lá do Flamboyant Tudo é É feito com carinha Essa carne de sol É maravilhosa Eu ia até levar Pros cantor cantar Mas você sabe que cantor Não pode comer Quando tá cantando né Não 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 pode dar pra eles não Ainda mais tem uma pimentinha Vai que bagunça A garganta deles né Hum hum Não pode não Mas o J.R. não canta Ele só toca pra gente Ah o J.R. ainda pode Comer um pedaço Pode E o salário ó Hã Cadê o nome da mulher Que perdeu o documento Hã Como é que é Ah é Tá aqui agora Inês da Silva Mendes Tá Inês Hã Inês da Silva Lemes A palavra é pequenininha demais Inês da Silva Lemes Tá aqui Tá o nome do telefone Cadê Cadê o papá Que é o cara que achou O nome do telefone Da pessoa que achou E só tá procurando agora Pra entregar Hã Olha o número do telefone Do caboclo Ó Vou falar Não sei se pode Mas pode né 91610994 91610994 Esse é o telefone Da pessoa que encontrou O seu documento Viu Inês Liga pra ele Fecha aí Deixa eu ver Aí Ih o documento Tá com o senhor Lindomar Lindomar Vamos cantar gente Isso aí senhor Ó Como a gente tá Tocando Um repertório Estilo variado E Vocês toca tudo né O que eu tô sabendo Vocês estão fazendo Um pouquinho de cada coisa Pra tocar tudo Desde o sertanejo Forró Sofrença Brega Tarimbó Esquimbó Terecô Tá E se a gente vai tocar agora Um estilo verão aí Modo praia Que a galera gosta Pra agitar Eu só posso dar uma nota Pra vocês E dizer assim Que realmente Vocês estão preparados A banda tá preparada Mesmo assim Estamos começando Se você cantar Se você cantar Aquela nova do Pepe Eu acho que Nesse momento Eu fiquei mudo Ninguém quer cantar A música do Pepe Não dá pra gente Ai, 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 ai Nós tava fazendo uma festa E a mulher lá Ei, meu Quem tá aquela A mulher do Pepe Falei Que música Você é doido Não, aquela A mulher nova Eu falei Mas eu não canto não Aí eu parti pro Ciel O Ciel Trabalha comigo O safarinho do forro Falei Ciel Canta a nova do Pepe Não, não Eu não canto não Falei Então minha senhora A senhora não vai ouvir A música nova do Pepe Porque eu também Não vou cantar não Não dou conta não Aquela pesada É pesada JR Não encaixa bem pra ti Aquela música lá não Você Não, rapaz Até porque De repente Se você pegar o microfone Deixar o teclado E sair no meio do povo Eu quero Não dá certo não Não dá não Não tem jeito Rapaz É Fepe Você pegou pesado Dessa vez Eu também vou O Pepe já esteve aqui No nosso programa Já cantou aqui com nós Duas vezes É Quem tá pedindo essa música É o Félix Pra vocês cantarem Félix Tu não quer cantar Tu mesmo Vim cantar Ele toca e você canta Não Então Sobrava A tocada eu faço Então vamos seguir o repertório Vamos seguir o repertório Fazer a música de Vera Ney Né O pessoal gosta Aproveitar o momento Do nosso Vera Neyzão Chegando aí Fazer a música de Matheus Fernandes No Rio de Janeiro A gente tá divulgando Chegou-me Chegou-me Jotar dos teclados No Clube Brasil Olha show papai Chegou-me E vem jogando Dois torfios Já faz um tempo Que eu tô aqui Tu me falou Que tu me quer Também Não Vai ter ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteio E tu também tá Então chega a hora Pra gente Se amar Hoje a cama Vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Faz loucurinha Pra te enlouquecer Hoje a gente vai fazer Vem sentando Vem jogando Vem sentando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando E tu me quer Também Não Vai ter ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteio E tu também tá Então chega logo Pra gente Se amar Hoje a cama Vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te enlouquecer Calma, amor Hoje a cama Vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te enlouquecer Se afirma E vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem sentando, e vem jogando O nosso contato aí, para quem quiser contratar a gente É 93-991-62-5674 JR dos teclados 93-991-62-5674 Está uma sorte aí, para qualquer galera Vai para qualquer lugar que chama aí, a gente está indo O programa é especial aqui Meu amigo Silvio Manogueira Mandar um abraço também para meu amigo Lido Albaí Que me botou do grupo também Grupo da Viola, o clube da Viola Estamos todo mundo junto agora e misturado Não tem jeito, agora vai dar certo tudo o que a gente desejava Muito bem Eu estou acabando de preparar Cadê o sal, Gilson? Não é esse aqui Não Não, o sal, o sal fino O sal fino, não é só o grosso de coisa Pega isso, não Ajeta isso, mas bora aí Não, busca lá o sal fino Eu quero o sal fino para botar aqui no molhozinho que eu fiz Aqui está faltando Gilson, se você tiver O que nós não temos aqui O negócio está meio bagunçado aqui Um vinagrezinho para colocar De preferência de maçã Você coloca um pouquinho de vinagre Um pouquinho d'água, um pouquinho de vinagre Espreme limão por cima Se tiver cheiro verde também Você pode pegar um pouquinho de coentro com cebolinha Jogar em cima também Aí você vai estar com molho Olha que molho bonito Preparadinho Molho do São Caetano Melão São Caetano Comestível, viu gente? Gostoso pra caramba Bora, seu Lindomar Traz o sal aí O problema é que o seu Lindomar Para morrer de repente É um mês No mínimo No mínimo Para morrer de repente É um mês Olha aí Ainda vem a prestação ainda É arisco É arisco Mas vai Tá bom Olha gente Um salzinho aqui em cima Tá Salzinho Cadê a banda de limão Que eu estava com ela agora Tá aqui 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 Aí vem com limãozinho Olha Ai meu oi É ruim quando vai no oi de porco Aí que é ruim O oi de cima É até que Ó Tá pronto o molhozinho Como eu sou um cara Eclético É Cadê o pano? Ajeta aí o paninho Para mim Para a mamãe aqui Ah Essa A nossa A nossa secreta A nossa secreta Que é a Micaé Essa botina Tá machucando o pé dela E ela quer dizer que não Mas tá machucando Tá Pelo andado dela Pega um garfo E bota o garfinho aqui Eu vou botar os cantor Para experimentar Bota o garfinho aqui Eu vou botar os cantor Para experimentar A dona Rosilene Que é dona de casa Com certeza ela faz Já comeu o melão São Caetano Dona Rosilene Pô então vai comer agora Prova aí Prova aí Pode pegar qualquer um Tá tudo encebado Com Olha a cara dela gente Não faz careta não É isso aqui com pinga Com cerveja gelada Olha aí Gente melão São Caetano Viu E aí O que você me diz O JR É pior que giló Rapaz É até bom pro fegro Com certeza É tem um amargozinho Não mas Ei Não amarga assim não Ele tá mais azedinho Por causa do limão Que eu coloquei Eu pensei que era melhor Peguei foi muito Ela encheu o garfo Gil Prova aí Você também é dono de casa Você faz comida em casa Não vai Não faço Não já comi Você não viu o que você comia Inclusive eu tenho em casa Também Então azedinho E um amargozinho E pode colocar mais um pouquinho De sal Vai ficar mais gostoso Cadê o sal? Aqui ó É porque eu botei um pouquinho Sal Porque tem gente Que não pode comer né Sal Como é que nós Todo mundo pode comer sal É Na manhã gostou demais Hum Dom Renan Vem cá Fala a verdade Não tá gostoso? Tá É quem gosta de giló né Mas eu falei Que o giló da dona Tereza é boa É gostoso Dom Tereza Seu giló é top Ricardo Vem cá provar Que também o O Melão São Caetano Melão São Caetano Prova aí É uma saladinha gente E é Além dessa coisa Ela é saudável Para o nosso organismo Isso você Você não bebe Mas o Tiago Por exemplo bebe Ele Para tirar um gosto Vem cá Tiago Vem cá Tem um azedinho Tem um azedinho Até porque tem limão Aí né Então Se botar um vinagrezinho Fica melhor É Não tem aqui Mas eu falei no começo Se tiver um Giló é amargo Giló é amargo Então aqui tem Amargo Não é azedo Tem um amargo E tem um azedo Do limão Eu não vi o azedo Só vi o amargo Veja É melhor É melhor comer É melhor comer Rapaz Tô Botou Aí Aí o cariço Vai cimentar O churrasqueiro Vai cimentar também É bom Não é ruim não É bom Sem pagar nada Assim também É bom mesmo Lógico Melhor ainda Rapaz Acabou o programa Tiago Tá acabando já né Deixa eu só dar um toque Para você que quer Morar com qualidade Morar com Um lugar bonito Muito bacana Tá recém Inaugurado Na nossa cidade Eu vou falar mais Sobre isso depois Por enquanto Vou dar só um toque Tem um condomínio Belo Vale Gente é muito bacana Procure Conhecer melhor Esse condomínio É um condomínio de chacra Muito bem localizado Muito bacana Que chama Belo Vale É top Gente É só uma dica Para você Que tá procurando Um lugar para Morar com tranquilidade Um lugar muito bonito Em contato com a natureza Esse é o nome Nós vamos falar disso Futuramente Belo Vale Esse é o assino Embaixo É top 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 E eu tô vendo Que o nosso O nosso mundo Tá meio bagunçado Gente É Ontem Pois é Quando eu falo Mundo Eu tô falando Do povo Olha Olha Ontem Ontem Aprovaram A tal De uma reforma Tributária Que os especialistas Da área Estão dizendo Que o Brasil Agora se lascou Agora O pessoal fala Assim Não sempre tem uma luz No fim do túnel Eu não tô vendo Nem um túnel Quanto mais a luz E agora Que essa reforma Olha Ó Jota Daqui uns dias O pobre Vai pagar Tanto imposto Que ele vai ficar Doido Da cabeça É Essa reforma Aí veio pra arrebentar E foi aprovada Ontem Pelo deputado Os deputados Aprovaram ontem Essa reforma Tributária Tem nego aí Que vai sentir Saudade De alguns anos Atrás Aí Viu Eita Vai pagar imposto Lá em cima Bom Também A herança Quem tem As coisinhas Tá pensando Em deixar pro filho Pra filha Se prepara Que tá vindo porrada Por aí Tá vindo porrada Aí Viu Eita Parece que o trem Tá ficando cada dia pior Mas O Brasil agora Se lascou de vez Ó E Pra terminar Tem um diabo De um peixe Envenenado Aí Venenoso Que tá vindo Aí Eu li ontem Não é do Brasil Não É um peixe Esquisito Pra caramba Nós tem uma reportagem Sobre isso aí Mas não vou mostrar Não Tá vindo Aí Diz que Pode poluir A costa brasileira É no mar Ali o litoral brasileiro Em poucos Em poucos anos Vai tá infestado O nosso litoral Desse peixe Venenoso Tá vindo Tá vindo da casa Do chapéu E não sei Gente O Brasil Tá lascado O trem Parece que Não sei não Só Deus De um jeito Vai salvar nós O Brasil Acho que nós estamos Chegando ao fim Dessa vez É Fazer o que né Bom Enquanto isso Nós vamos fazendo Nosso programa Vamos cantando E vamos Até o último minuto Vamos Vamos Deixa eu ver Um negócio bem aqui Eu já te falei Para de usar Essas pilhas ruins Que essas pilhas suas Não prestam Aí ó Já não tem mais pilha Já tá cortando Acabou Pega o microfone O nosso O dele aqui Tá indo pro pau Ah esse aqui Esse é do nosso Então tá bom Esse tá bom Esse tá bom Para de usar Coisa pirata Coisa ruim O Paraguai É do Paraguai Que agora Não é do Paraguai O Paraguai Até que é boa Gente Deixa eu agradecer Aqui a nossa Celaria Redenção A agradecer também A Rede Framboyant Os nossos parceiros Tanto aqui Do Clube da Viola Contra do Sul do Pará Em Revista A nossa programação toda A gente tem uma grade Muito bacana De empresários De pessoas Que anunciam aqui No nosso Clube da Viola Que anuncia na nossa TV E a gente agradece De coração Mais uma vez Ressaltando gente Aquele cuidado Para você ir para a beira do Rio Para a beira da praia Para a praia Para a chácara Para o sítio Férias Sair por aí Viajar Muita calma Olha só Vai com calma Deixa Deus Tomar conta da sua vida A minha frase de cabeceira É Deus no comando Onde eu vou Primeiro Deus Eu não quero que Deus me acompanhe Eu quero que Deus Vai na frente Abre os caminhos para mim Não é que me acompanhe não Eu quero ir na frente Se Deus está na frente Vai dar tudo certo Tem dado certo até agora Com certeza Vai dar certo Sempre Obrigado a você Obrigado a você pelo carinho Da audiência E nós vamos encerrar O programa de hoje Com o JR dos Teclados A Rosilene O Roberto Chegou agora Seja bem vindo A nossa cidade Mais uma vez Tá O que que é que você está aí O que que é menino Eu mostro agora Mas rapaz Ô JR O Seu trabalho Eu quero que Melhore cada dia mais Obrigado Deixa o número do seu telefone Bem explicadinho Para todo mundo ligar Zé Finha Mais uma vez Zé Finha Tim Pessoal do Bar do Rio Pessoal das Casas Noturnas De as casas de show Prefeitura Fazer festa Convida o povo Para cantar Dar trabalho para o povo Dar oportunidade Para o povo cantar A gente Divulgar o trabalho Divulgar o trabalho É o telefone A93 Que é o código 99162 5674 Fala com o JR Que é o proprietário A estrutura do JR Está top Gente Está bacana Pode fazer festa Em qualquer lugar E agora chegou O reforço O rapaz veio de longe Está igual o Flamengo Começou meio ruim Mas chegou o reforço Pior que ele é flamenguista Quem? O rapaz também É flamenguista? Graças a Deus Pronto Aqui só deu flamengo Só tem um vascaína aqui Um sofredor Que é o Gilson O Gilson está mago Desse jeito aí E feio Desse jeito aí Não é de outra coisa É de sofrer E não é sofrer torcendo não Porque o vascaína Não sofre torcendo Ele sofre secando Secando os outros times O Flamengo Quando vai jogar contra o time Porque o vascaína Ele não torce para o time dele Porque não adianta torcer O time dele não ganha Então ele vai secar os outros Secar o Flamengo Aí torcer para os outros times Bater no Flamengo É a felicidade do vascaína É quando um time qualquer Bate no Flamengo Porque o vasca não tem como Beleza E cala a boca Não fala nada Que vascaína aqui Olha assim meu Eu quero só agradecer O espaço que você Cendeu para a gente aqui No programa né Fico muito agradecido E espero que a gente Vê mais vezes Eu assinei o decreto ali Agora você faz parte Aqui do Clube da Viola Obrigado Eu estou no grupo também Do Clube da Viola A gente só tem que agradecer Bola para frente Gente quem as vezes Não captou O número do telefone dele Não tem o contato dele Pode me ligar Se precisar de alguém Para tocar uma festa Em um evento Pode ligar assim Meu eu quero o telefone do JR Eu quero que você Ajeita lá o JR Para vir cantar aqui No meu estabelecimento Na minha festa Eu faço a ponte Com o maior prazer Porque eu quero que eles trabalhem E ganhem o dinheirinho disso Trabalhando E expanda o seu trabalho Cada dia Obrigado Vamos fazer o hino do Pará Daí que o pessoal Acho que todo mundo conhece Você conhece demais Pode começar a tocar Você vai dizer Rapaz é o hino mesmo do Pará É o hino do Pará Aliás vamos encerrar com eles Com o JR dos Teclados Rosilene e Roberto E Mais um mês Abraço o pessoal lá do Cazulo E para você que assiste o nosso programa Nosso abraço Fiquem com Deus Saúde e paz E o resto a gente corre atrás Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Ele tá do teu lado E quer te deixar pardo Como um pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Ele tá do teu lado E quer te deixar pardo Como um pó do amor Como um pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fique assintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse mal natural Ter amor o bastante E todo mundo assim Sou, 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 sou Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu canto e possa praticar A minha arte, sapatei as cordas e esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar